Vem aprender do jeitinho que é na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa vídeo-aula é sobre posições relativas de um ponto e uma circunferência. Se você não assistiu nenhuma vídeo-aula sobre geometria analítica, vá lá na nossa vídeo-aula, clica na playlist, faz uma maratona que você vai ficar craque, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, me explique esse assunto. Então, vamos lá. Vou explicar de forma bem direta e você vai entender. Aqui eu tenho a circunferência, posições relativas de um ponto e a circunferência. Está aqui a circunferência de preto. E está aqui esse ponto vermelho, P. Você pode prestar atenção que aqui é o centro da circunferência. Essa distância entre o centro da circunferência e o ponto é menor do que o raio. Lembrando que o raio é a distância do centro até a circunferência. Então, essa distância, vou chamar a distância D, é menor do que o raio. Distância de P até C é menor do que o raio. Tranquilo? A gente chama esse ponto de ponto interno. Faz sentido. Ele está aqui internamente. Está interno à circunferência. Tudo bem? Aqui eu tenho um outro caso, que é o quê? Aqui eu tenho o centro. Aqui é a circunferência. E está aqui o ponto. Essa distância D, vou chamar a distância D. Pode prestar atenção que é do centro até a bordinha. E o raio também é do centro até a bordinha aqui. Então, a distância de P até C é exatamente igual a um raio. Tranquilo? Então, a gente chama de que esse ponto P pertence à circunferência. Realmente, pertence. Ele está aqui em cima da circunferência. Está vendo? E o externo? O ponto é externo. Quando é que isso ocorre? Faz sentido. Externo, fora, né? Fora da circunferência. Pode ver que a distância de C até aqui é o raio. E essa distância de C até o P é maior do que o raio. Porque o raio pararia aqui, né, pessoal? Ele é um pouquinho maior que o raio. Então, a gente pode prestar atenção que a distância PC é maior do que o raio, de P até C. Então, esse ponto a gente chama de externo. Então, quando esse ponto é menor, a distância do centro ao ponto é menor do que o raio, esse ponto é interno. Quando essa distância do centro ao ponto é igual ao raio, esse ponto pertence à circunferência. E quando essa distância do centro ao ponto é maior do que o raio, a gente chama de que esse ponto é o ponto externo. Agora, eu trago para vocês a equação reduzida à circunferência, sendo que com o erro ao quadrado vindo para o lado esquerdo, então, ele vem negativo. Professor, o que tem a ver isso aqui? Em cada um dos casos, se eu pegar esse P, está vendo o P aqui? Se eu pegar o P e substituir nessa equação reduzida da circunferência, ou na equação geral também, você vai perceber que isso aqui vai dar o quê? Menor que zero. Aí, você já sabe que isso aqui é o quê? É um ponto interno. Nesse outro caso, quando você substituir aqui na mesma fórmula, na mesma equação reduzida, ou na geral, você vai perceber que isso aqui vai dar igual a zero. Aí, você sabe que é o quê? Esse ponto é um ponto o quê? Que pertence à circunferência. Agora, se você pegar esse ponto aqui e substituir aqui, você vai perceber que isso aqui vai dar um número positivo, ou seja, maior que zero. Então, aqui negativo, aqui vai dar zero, e aqui vai dar positivo. Aí, você vai saber se é esse caso, esse caso, esse caso. Professor, como é que isso pode cair em uma questão? Vamos ver o que você vai entender. Nessa questão, você vai entender como é que a gente vai usar aquilo ali, vamos lá. Determina a posição dos pontos A, B, C em relação à circunferência de equação x² mais y² mais 8x menos 20 igual a zero. Então, pessoal, ele está querendo saber se o A é interno ou é externo, ou pertence à circunferência, e o B e o C é a mesma coisa. Então, vou ter que testar cada um dos pontos para saber se ele é interno, se ele é externo, se ele pertence à circunferência, e esses três casos, tranquilo? E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Cadê aquela fórmula que você me mostrou, aquela equação reduzida? Pode vir a equação reduzida ou a equação geral. É importante saber que as duas são a mesma, sendo que em um formato diferente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação, essa partezinha aqui, ela já está igual a zero. Se ela não estivesse igual a zero, você deixava só zero do lado de cá. E eu vou substituir, nesse ponto A, o x, que é menos 2, e o y, que é 3. Quando eu substituir, aí se der menor que zero, esse caso, se der igual a zero, esse caso, se der maior que zero, esse caso. Então, vamos lá. É só substituir. Né, x², x é quanto? Menos 2. Vou botar aqui, caso A. Então, vai ser o quê? Menos 2 ao quadrado. Está vendo? x². Mais y², sendo que y é 3. Então, 3 ao quadrado. Mais 8 vezes x. x é quanto? Menos 2. E agora, só bota o quê? Menos 20. Igual a zero? Não, vou descobrir. Se é igual a zero, maior que zero, menor que zero. Entendeu? Aí, eu vou fazer. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 8 vezes 2 dá 4. 8 vezes menos 2, na verdade, né? Mais com menos, menos. 8 vezes 2 dá 16. Menos 20. Ó, 4 mais 9 dá 4. 13. Menos 16, menos 20, dá menos 36. Ó, 13 menos 36 dá 4. Dá menos 23. Gente, menos 23 é o quê? Menor, concorda? Menor do que zero. Aí, eu venho aqui, ó. Opa, menor que zero. Menor que zero é esse caso aqui, ó. Que é o primeiro. Então, ela é o quê? Ela é interna. Então, A é um ponto o quê? Interno. A é interno. Entenderam a lógica? Aí, eu tenho que fazer isso agora para o B. Sendo que o B tem esse ponto aqui, ó. Ó, o x aqui é menos 4 e o y é 6. E eu vou substituir na mesma equação da circunferência, ó. Então, né? X ao quadrado? Então, menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado. Mais y ao quadrado. y é 6, né? Então, mais 6 ao quadrado. Eu estou botando aqui de parênteses porque é negativo. Esse aqui eu não estou botando porque ele é positivo, certo? Aí, ó. Mais 8 vezes x. x é menos 4. Vou botar aqui menos 4. Isso aqui menos 20 agora. Menos 20. E aí, só resolver. Vamos lá. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16. Positivo. 6 vezes 6, né? Que é 6 ao quadrado, dá 36. E 8 vezes menos 4 dá menos 32. E agora, menos 20. Tranquilo até aqui, pessoal? Aqui eu vou somar esse com esse. 16 mais 36 dá 52. E menos 32 menos 20 dá menos 52. Ó, 52 menos 52 dá 0. Opa! Quando dá igual a 0? Esse caso aqui, ó. É o segundo caso da gente. Que é quando? Quando o ponto pertence à circunferência. Então, eu vou botar aqui. Esse aqui eu estou testando o ponto B, né? Então, B. O que é que tem B? Pertence. Esse símbolo aqui é do pertence. A circunferência. Tranquilo, pessoal? Está fácil? É facinho, né? Agora, o C. Vamos testar. É só substituir aqui, ó. 4 e 2. 4 no X, 2 no Y. Então, é X ao quadrado. Então, fica 4 ao quadrado. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Mais Y ao quadrado. Y ali é 2. Só lembrando. 4 e 2. Então, mais 2 ao quadrado. Mais 8 vezes X. X é 2. Não, desculpa. X é 4. Eu ia errando, ó. X é 4. Menos 20. E vamos fazer o teste aqui. Vamos resolver, ó. 4 ao quadrado. É 4 vezes 4, que é 16. Mais 2 ao quadrado. É 2 vezes 2, que dá 4. Mais 8 vezes 4, dá quanto? 32. Menos 20. Então, vou somar aqui os positivos, ó. 16 mais 4, 20. 20 mais 32, 52. 52 menos 20. 52 menos 20, dá 32. 32 é o quê? Maior que zero. Ou seja, positivo. Então, é aquele terceiro caso, ó. Maior que zero. Está vendo? Maior que zero. Então, seria quem? Ponto externo. Então, C é externo. Pessoal, se eu te ajudei, me ajudo também. Professor, como é que eu te ajudo? Compartilhando, se inscrevendo e curtindo. Obrigado e até uma próxima.